Temos duas bolas verdes e três bolas roxas. Quantas bolas temos ao todo? Bem, duas bolas verdes mais três bolas roxas dá cinco bolas. E podemos ver aqui que temos cinco bolas ao todo. Até as podemos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. E se fizéssemos algo ligeiramente diferente? Vamos começar com as cinco bolas. Vamos começar com cinco bolas e podemos voltar a contá-las. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora vamos tirar duas. Vamos subtrair. Vamos subtrair duas destas bolas. Tiramos uma, duas. Com quantas ficamos? Nesse caso, ficamos com uma, duas, três bolas. Ficamos com três bolas. Talvez já estejam a identificar um padrão aqui. Dois mais três é igual a cinco. Mas se começarmos com cinco e subtrairmos dois, ficamos com três. Vejam a disposição desta operação. E a desta. Dois mais três é igual a cinco. Mas cinco menos dois é igual a três. Cinco menos dois é três. E ao contrário também dá. Se começarmos com cinco e tirarmos três, se subtrairmos um, dois, três, com quanto ficamos? Ficamos com um, dois. Ficamos com dois. Então, dois mais três é cinco e três mais dois também é cinco. Vemos isso aqui, que é outra forma de dizer que cinco menos dois é três. Ou cinco menos três é dois. Prestem atenção a isto. É um padrão, um conceito importantíssimo em matemática. Se adicionarmos dois números, por exemplo, se adicionarmos um 2 e um 3, se adicionarmos dois números e obtivermos outro número, então, se subtrairmos ao resultado um dos dois números iniciais, obteremos o outro.